Bom dia turma Botando aqui o campeão Pra dar uns cantinhos Botar o campeão O tempinho que eu tenho de botar ele na porta aqui Pra pegar um vento, enquanto eu vou pra loja Mas botei aqui pra dar uns cantos Canta aí campeão Essa aí O campeão veio só pegar um vento E dar um bom dia pra galera aí dos grupos Vou já botar no grupo aí Aqui é o campeão Pegando o ventinho aqui na porta Campeão Campeão saiu aqui Só pra dar uns cantos aqui Pra botar nos grupos aí Pra descontar aí os grupos Essa aí galera Tô com o bichão aqui Tô com o bichão aqui pegando o vento Desejo pra todos um bom dia Manta sua saúde pra esses bigodeiros aí maravilhosos Aqui é o campeão Do torneio doutor Maguila Só dando uma palhinha Beleza? Campeão dando uma palhinha aqui pros colegas Campeão não quer piar Tá só cantando normal É isso aí galera Bom dia pra todos aí Beleza?